Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês aqui que eu transformei esse canto da minha varanda que já, esse canto ele serve pra muitas coisas, ele já foi só varanda, já foi minha lojinha e agora ele é a residência de caju e chiclete. E eu adaptei a varanda porque aqui é um lugar onde eu posso isolar eles quando eu vou sair, que eu não quero ainda deixar eles misturados com os cachorros, então eu fecho a porta que dá acesso pra casa e eles ficam trancados aqui e é grande e tem muito espaço pra eles brincarem. E aí eu resolvi deixar bem adaptado pra eles pra que eles não fiquem entediados. Então eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui eu coloquei prateleiras com cestinhos e almofadinhas em cima. Embaixo coloquei a casinha deles que já está quase pequena pra eles. Fiz um bebedouro com balde, eles nem estão usando muito ainda. Coloquei puff do lado esquerdo pra facilitar que eles subam e fiz um arranhador do lado esquerdo pra também facilitar que eles subam. Vou chegar mais lá pertinho. O arranhador, a comidinha deles que fica aqui em cima. Esse cesto eu coloquei pra facilitar que eles pulem aqui pra essa primeira prateleira. Aqui eu coloquei outro arranhador e o puff pra facilitar eles subirem. E essas cestas são cestas que ficavam lá em cima, nesse lugar aqui, que eu tirei e coloquei aqui na prateleira e coloquei almofadinha lá pra eles. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa almofadinha aqui pra ela não ficar soltando. Eu coloquei elástico, ó. Coloquei elástico assim, aí eu prendo o elástico assim esse barulhinho é chiclete chiclete fazendo fazendo barulho na caixinha deles tá fazendo um cocôzinho, um xixijinho, qualquer coisa assim aí a caixinha ainda tá aqui, essa caixinha eu vou fazer uma proteção pra ela porque a mora às vezes tá comendo o cocô deles e eu tava pesquisando e vi que isso é muito normal e aí vou fazer tipo uma casinha que eles possam entrar e fazer o cocôzinho deles e a mora não ter acesso aqui nessa, nessa escada que eu tinha como estante eu coloquei uma redinha uma cestinha com almofada pra eles ficarem aqui olhando o lado de fora então, ó ficou esse cantinho todo pra eles e eles ficam bem tranquilas aqui essa é a porta que eu fecho pra dar acesso pra casa a varanda é assim, ó tem porta aqui e tem porta aqui então eu fecho essa varanda quando eu vou sair e deixo eles aqui preso porque eu fico mais tranquila pra não ter briga com os cachorros já que eles são meio novatos aqui na entrada da casa eu tive que fazer uma pequena adaptação porque embora lá tenha tudo preparado pra eles eles gostam muito de dormir em cima desse aparador então eu coloquei uma cestinha botei só coisas pesadas em cima e e também eles dormem muito aqui, ó eles dormem muito aqui nesse pratinho aí eu deixei bem encostado lá pra não correr risco deles derrubarem e coloquei uma cestinha aqui pra ficar fácil pra eles dormirem com mais conforto e tudo, ó encostadinho bem no canto pra pra deixar espaço pra eles eles estão crescendo super rápido estão enormes eu fico tentando queria gravar agora esse final com eles aqui ó, mas eles se escapolam como eles foram criados desde pequenininho aqui dentro de casa eles até ficam pelo quintal mas ainda não se aventuram a pular em muro ou nada caju ele é um pouquinho medroso não, um pouquinho não, muito qualquer barulhinho mais estranho ele sai correndo chiclete ele é mais aventureiro então eu tenho que tomar mais cuidado com chicletes com chiclete mas até então tá tudo bem tranquilo gente, eu tô amando ter gato amando ter gato como eles são divertidos como eles brincam e é isso tô aprendendo a ser mãe de gato ainda todo dia é uma novidade e espero que vocês tenham gostado do cantinho que eu fiz pra eles porque eu tô amando inventar coisas pros gatos, né agora é interessante que a gente inventa inventa mil coisas e eles procuram os lugares mais diferentes pra dormir chiclete chegou aqui pra pegar eles tem que ser no susto esse é chiclete o mais aventureiro, o mais danado que nunca vi não tem medo de nada esse menino aí a gente tem que tomar muito cuidado com ele né bebê e ele é quem tem as posições mais lindas pra dormir eu tenho uma coleção de foto dele dormindo ai gente eu tô adorando a minha mãe a minha mãe ela fica cuidando muito da gente então é isso gente espero que vocês tenham gostado clica aí em curtir e já já eu volto com mais vídeo tá e feliz 2018 pra todo mundo beijo tchau